Estamos de volta e foi enterrado no fim de semana ao corpo da bebê Ana Lívia Rebouças da Silva de apenas um ano e um mês. A menina estava internada em estado grave depois de ser picada por um escorpião. O acidente foi na semana passada na casa da avó em Barretos. Ana Lívia foi atendida na unidade de pronto atendimento de Barretos e tomou soro antiescorpiônico. Mesmo assim, ela piorou e foi internada em estado grave na Santa Casa da Cidade. A menina chegou a ser entubada, mas não resistiu. A bebê foi enterrada em Olímpia, onde vivia com a família.